O impacto de Adrian Newey para Aston Martin e Brasil cada vez mais próximo de voltar à Fórmula 1 com Bortoleto tendo liberação da McLaren sob uma condição. Jogos e Gift Cards, os melhores games estão lá na Instant Gaming, você confere o link na descrição com promoções, lançamentos, não perca a oportunidade. E as melhores camisetas estão na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem, compras acima de R$199, você tem o chaveiro de metal de brinde, é por tempo limitado e você pode parcelar no cartão sem juros e tem cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já falamos um pouco sobre Adrian Newey hoje mais cedo do anúncio oficial, agora vamos conversar sobre o impacto da contratação que é uma das maiores dos últimos tempos da Fórmula 1, como até coloquei no último vídeo, será essa a contratação da década, então vamos lá. Primeiro que Adrian Newey chega como o maior projetista da história da categoria, é um cara que venceu por várias equipes, é um multicampeão e ele é até conhecido por ser o homem que consegue enxergar o vento, ele tem uma capacidade de achar performance e de se adaptar a regulamentos que pouquíssimos no mundo tem, é realmente uma lenda viva em atividade na Fórmula 1. A contratação de Newey acontece num momento muito específico da história da Aston Martin, a equipe que está passando por todo um processo de modernização tem um investimento pesadíssimo do Lawrence Stroll, inclusive o próprio Stroll, coloca como sendo o maior investimento da história da categoria. E eu acredito que não é nenhum absurdo falar isso, por quê? A Aston Martin não somente está contratando Adrian Newey, mas está criando novas instalações do zero, instalações mais modernas da Fórmula 1, as mais modernas da história da Fórmula 1, não vão perder para absolutamente ninguém em tecnologia, em logística, é realmente algo de primeiríssima qualidade. Eles estão no processo de mudança de fábrica, inclusive, de instalações no geral, com o Stroll falando que na semana passada é que começaram efetivamente essa mudança, então é algo muito recente e os efeitos só serão vistos a partir de 2026. Então o investimento pesado feito nas instalações e também na contratação de várias pessoas da área técnica tem sido uma prioridade do Lawrence Stroll para construir uma equipe extremamente competitiva que brigue não somente por vitórias, mas por títulos. Ele mesmo cita, durante a entrevista de anúncio do Adrian Newey, a contratação de vários nomes importantes, então não é o primeiro grande nome que chega a Aston Martin, como por exemplo Mike Crack, Tom McClough, Dan Fellows, Eric Blanding, Luca Furbato, Andy Cowell, enfim, vários nomes estão chegando, como por exemplo o Henrico Cardilli, então muita gente chegou, alguns outros chegarão que tem peso, tem história, tem conhecimento e tem capacidade para levar Aston Martin ao ponto mais alto. Só que obviamente a chegada de um cara como Adrian Newey numa equipe que tem por exemplo o Fernando Alonso, bicampeão, líder da equipe, já que o Lance Stroll com certeza não é o líder, acaba sendo o gás que faltava, a cereja no topo do bolo. Adrian Newey com o seu conhecimento e claramente como sendo o único que dominou o efeito solo sem ter problemas grandes, chega para ser a peça que faltava para Aston Martin começar a desenvolver o seu carro de uma forma muito positiva. Adrian Newey inicia os trabalhos em 2025 e vai focar no carro de 2026, no novo regulamento, ele vai ter total liberdade para trabalhar nesse carro, além de uma fábrica extremamente nova, um pessoal totalmente capacitado ao seu redor, já que ele vai ser o líder técnico da equipe, vai ter um piloto de primeira linha que é o Alonso e todo o dinheiro do mundo dentro daquilo que o Teto permitiu para ele utilizar nessa brincadeira chamada desenvolvimento na Fórmula 1. E desenvolvimento é um ponto que a Aston Martin tem sofrido muito desde o ano passado, como bem sabemos. É uma equipe que começou muito bem em 2023, mas perdeu o fôlego ao longo da temporada e em 2024 começou mais ou menos e continua também perdendo fôlego. Eles têm muitos problemas de desenvolvimento, mas o Lawrence Stroll deu uma passada de pano falando que eles têm instalações antigas, que não são deles, que limitam muito o desenvolvimento e que eles sim foram por um caminho errado de desenvolvimento. Então isso tudo deve ficar para trás no novo regulamento. 2025 vai ser um período de transição, vai ser aquela temporada que os pilotos vão cumprir tabela, a equipe não vai colocar muitos esforços e veio da boca do próprio Lawrence Stroll que focarão totalmente em 2026, então 2025 vai ser apenas para dizer que está ali, vai apenas ser para cumprir tabela como, por exemplo, a Audi também vai fazer. A perspectiva para a Aston Martin não poderia ser melhor. Nós estamos falando de funcionários extremamente capacitados sob a liderança do maior de todos, que é o Adrian Newey, que pode ser o fator-chave e provavelmente será o fator-chave para a Aston Martin. E existe uma urgência da Aston Martin para que esse carro de 26 seja já extremamente competitivo, porque eles terão a parceria com a Honda, que atualmente é o melhor motor e já trabalhou com o Newey, então você tem essa lacuna sendo muito bem preenchida, e você tem um Alonso querendo a todo custo a 33ª vitória e também o terceiro título, e a Aston Martin sabe que se quiser aproveitar o máximo talento do Alonso, precisa entregar um carro à altura muito rápido, porque o Alonso não tem muito mais tempo de Fórmula 1, e claro, a gente tem que ver se ele vai ter ainda performance pura, né? A idade está chegando para o Alonso, na verdade já chegou, ele é que se recusa, né? O cara ainda está performando de um nível muito bom, apesar de eu ter criticado aqui recentemente o Alonso. Então vamos ver o que acontece na Aston Martin, porque o combo todo é muito forte, é muito bom e gera muita expectativa numa contratação absurda da equipe verdinha. Quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre Gabriel Bortoletto. Conforme o Grande Prêmio colocou nos últimos dias, a McLaren liberou o brasileiro para conversar com a Audi, porém, tem um asterisco aí. Ela quer ter a prioridade na contratação do piloto, ou seja, de trazê-lo de volta, caso perca Lando Norris ou Oscar Piastri. Então o Bortoletto continuaria sendo um piloto McLaren, só que ele estaria emprestado à Audi. E isso pode até gerar um certo problema para o próprio Bortoletto. Por quê? Talvez a Audi não queira fazer o empréstimo, ela queira o piloto contratado efetivamente. É claro que o empréstimo também seria uma forma de segurança também para a Audi, ou seja, ela tem esses dois lados, né? Se ela quer um piloto para ela mesmo, não é muito interessante o empréstimo. Mas se ela quer uma certa segurança, o empréstimo é uma boa. Por quê? Bortoletto tem vindo aí de vitória na Fórmula 3 e está disputando o título na Fórmula 2 com boas chances de ganhar o título também. Existe expectativa em cima dele na Fórmula 1, então se ele performar muito bem, a McLaren em algum momento vai falar, ô, vem para cá que eu quero você na minha equipe. Mas se ele performar muito mal, para a Audi é só trocar de piloto sem ter grandes problemas contratuais. Afinal, ele é da McLaren, então ele só estaria emprestado. Então vamos ver qual é a mentalidade da Audi em relação a isso. Claro que nós estamos na torcida para que o brasileiro entre, e é um brasileiro que merece entrar, ele está tendo performance pura para isso. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque esse asterisco do empréstimo pode ser um fator determinante. Quero a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!